Nesta quarta-feira, quem levantou às 5 da manhã para trabalhar sentiu friozinho, viu? Os termômetros registraram temperatura mínima de 16 graus aqui entre as lagoas e 29 graus é a temperatura máxima para hoje. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Imagens do nosso amigo jornalista maravilhoso, repórter cinematográfico Alfredo Neto mostrando para a gente como que está o tempo aqui na capital da celulose. Tempo aberto, como vocês podem ver, sol aí trabalhando desde o começo do dia, trazendo aquele calorzinho, mas olha, está equilibrado, né? Porque, ó, mínima de 16, friozinho e máxima de 29 também dá aquele calor. Então, está atendendo tanto quem gosta do frio quanto quem gosta do calor. E amanhã, quinta-feira, as temperaturas aumentam só um pouquinho. Então, nós vamos conferir aqui no painel como que fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira já, nós vamos saber como que fica aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas tem mínima de 17 e máxima de 31 graus dia ensolarado amanhã. Brasilândia, sol também por lá, mínima de 16 e máxima de 31. Em Água Clara, mínima de 15 e máxima de 31 graus também. Sol em Água Clara. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 31. Paranaíba, mínima por lá de 16 graus e máxima de 31 também. E Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Ou seja, o sol está reinando em todas essas cidades.